Fala, fala galerinha abençoada que acompanha o canal Sempre Android, tudo bom com vocês galerinha? Galera, estou aqui com um encomendo que veio da China, veio da Banggood E galera, eu recebi esse pacote, acabei de receber, tá com esse furo aqui Porque eu fui pegar de moto, aí pra trazer na mão era meio ruim, aí eu furei aqui pra segurar na moto Galera, ontem eu acabei indo buscar essa encomenda No que eu fui buscar essa encomenda, eu não me atentei ao código de rastreio O que aconteceu? Eu acabei trazendo outra encomenda, porque eu ia pegar essa Só que eu tinha outra no correio e eu não sabia que a outra tinha chegado Eu abri a outra jurando que era, porque eu já tinha rastreado esse código aqui e indicava que estava no correio Como a outra encomenda, a loja da Banggood não me informou o código dos correios aqui Ele me informou o código da Fidex, sei lá, que danada é aquela, é transportadora E eu estava acompanhando por lá e não sabia que já tinha chegado aqui no correio da minha cidade Então o que acontece galera? Eu fui pegar essa encomenda ontem e acabei trazendo essa outra que eu abri Eu abri ela, é o multímetro Eu depois vou estar fazendo um review dela aí para vocês Como eu já abri, eu também vou deixar aqui uma parte de um vídeo aqui para vocês verem Quando eu abri esse pacote Eu tive uma surpresa e não sabia que era isso, eu estava esperando esse pacote aqui chegar Então esse daqui eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, eu vou botar junto com esse Então acompanha aí o vídeo Fala, fala galerinha que acompanha o canal Sempre Android Tudo bom para vocês galera? Galerinha, eu estou com esse produto aqui que eu adquiri lá da China Esse daqui veio dos Estados Unidos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Dependendo se não tiver muitos comentários lá naquela foto Também não compensa eu realizar um sorteio aí pra vocês Que vocês também não ajudam, não compartilha E também quem ganhar a foto eu vou ver se realmente é inscrito e se acompanha o canal Se não for também infelizmente não vai levar né Eu vou desligar aqui e vou desligar aqui e vamos lá mostrar as peças que chegaram que é o intuito desse vídeo Bom galera aqui ó, eu gostei, eu achei bem legal Tem aqui o sensorzinho aqui ó, tem aqui o sensorzinho aqui tem aqui e aqui tem mais uma caixinha ó, vocês podem ver aqui ó, aqui ó mais nada, ta abrindo aqui, vou tirar essa etiqueta aqui, acho que nem preciso tirar ela não, ela abre aqui, vamos ver aqui, eu to bem ouvi, to vendo agora com vocês, como vocês viram eu abri agora, to fazendo aqui uma box junto com vocês, aqui é um aperímetro, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, aqui as forcas e os parafusos, não são forcas e arruelas, porcas e arruelas, isso mesmo, vou deixar aqui de lado, e aqui ta o aparelho pessoal, olha, bacaninha galera, esse aparelho eu vou colocar ele na fonte, que vai ser sorteado para vocês, então você já vai se inscrevendo no canal, para não perder o sorteio, se inscreva no canal, deixe o seu like ai no vídeo, comente também nesse vídeo, e vá lá na página do Facebook, comente na foto, hashtag eu quero a fonte, beleza? Tem um vídeo ai explicando ai, eu vou deixar aqui em cima para vocês, e vão nesse vídeo, assistam o vídeo, vejam como participar do sorteio, isso daqui vai na fonte também que eu vou ta ligando, então é isso ai galerinha, ta feito aqui ó, as encomendas que chegaram, eu acabei errando, eu entrei em contato com a loja, fiz uma reclamação, tenho que voltar lá, pedir desculpa a eles, porque chegou todos os produtos, mas o erro não foi 100% meu, eles também erraram em não disponibilizar o código correto desse objeto aqui ó, que eu não tava aguardando esse objeto chegar agora, beleza? Eu não aguardava essa compra, eu tava aguardando essa, eu informei até que eles me mandaram, um produto com um código errado, que eles trocaram, mas não aconteceu isso, estão aqui os dois objetos, parabéns ai para Banggood, que realmente eles comprem com o prazo, chegou aqui dentro do prazo de fornecido pela loja, e também eu tô aguardando ai um detector de metais, que eu comprei também com eles, e também tem mais uma peça ai para chegar, que eu vou ta entrando em contato e vou pedir o código verdadeiro do produto, porque ele veio igual esse aqui o código, e como vocês podem ver, o código dele foi esse aqui ó, e o que a Banggood me informou o código, foi esse código aqui ó, nada a ver com o código que eles, que foi postado pelos correios, beleza galera? Então é isso ai, fiquem todos com Deus, eu vou finalizar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, tá aqui as compras realizadas ai no site da Banggood, na loja ai, compras da China, e se você quiser ver mais vídeos assim como esse pessoal, vai ter mais vídeos ai para vocês, se inscreva ai no canal, se você não for inscrito, deixe o like nesse vídeo, ative o sininho para receber novos vídeos, e fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu galerinha abençoada, fui! Canal, sempre Android!